Oi, amores! Oi, youtuber! Tudo bem, gente? Então, vamos lá? Vamos pra mais um vídeo? Olha, eu confesso que não tava nos meus planos gravar esse vídeo. Eu decidi gravar esse vídeo hoje. Eu disse assim, vou gravar hoje esse vídeo. E aí deixei tudo pra trás, tudo que eu planejava fazer no dia. Pra gravar esse vídeo, não sei, meu coração pediu. É o estilo de vídeo, assim, bem bate-papo, bem cá entre nós, sabe? Então tá, vamos lá. Desde que eu fiz essa minha mudança, né, que eu decidi mudar, que eu falei pra vocês e tenho soltado alguns vídeos aqui no canal, inclusive, que eu desisti das luzes, eu cansei daquele visual, eu queria algo novo. É, eu sabia, né, que eu ia agradar alguns e desagradar outros. Porque faz parte, gente. Todo o processo de mudança funciona desse jeito. Nem sempre você vai agradar todo mundo. Mesmo sem mudar, você já não agrada. Imagine mudando, né? Porque quando você muda, querendo ou não, você causa um certo impacto nas pessoas, né? Você dá aquele susto. E aí a mudança nem sempre ela é aceita positivamente e tudo bem. Eu espero de vocês, assim, aprovação total. Eu não espero que vocês me achem linda, maravilhosa, perfeita. Que o meu Instagram ou mesmo aqui no YouTube, os comentários sejam sempre muito positivos e fofos. Eu sei que as coisas não são assim. Até porque eu já tô vivendo essa vida de rede social há bastante tempo. Tempo suficiente pra saber que haverão muitas críticas. Haverão pessoas que simplesmente não vão gostar de você. Ou simplesmente vão estar em um dia ruim e vão descontar em você. Então eu tô super acostumada com isso, sabe? Por isso que eu fiquei até na dúvida se eu gravaria ou não esse vídeo. Porque muitas vezes a gente acaba dando palco, né? Pra coisas desse tipo. E não é legal dar palco porque acaba vindo outras tantas coisas em volta. Mas eu resolvi gravar mesmo, assim, mesmo sabendo que de certa forma gravar este vídeo é dar palco pra esse tipo de gente. Eu resolvi gravar só pra que vocês aí entendam que rede social não é só mar de rosas. Não é só elogios. Não é só ganhar coisas. Não é só recebidos. Rede social é realmente uma zona de guerra, entre aspas, sabe? Você se expõe, você dá a sua cara tapa ali pra bater. E tem gente que bate com muita força. Eu tô falando tudo isso porque nos últimos 3, 4 dias eu recebi alguns comentários muito ofensivos, tá? Um deles, inclusive, eu acabei expondo nos meus stories lá no Instagram. Se você não me segue, segue por lá. O arroba Thaís e Valber. E eu vou ler esse comentário aqui com vocês. Dessa vez eu não vou expor o perfil da pessoa porque aí é dar mais palco ainda. Vou ler com vocês e depois vou comentar sobre isso, tá? Ela coloca, né? Thaís, meu nome errado, inclusive com Y, né? Sinal de que é uma pessoa que não me acompanha o suficiente pra saber que meu nome não é com Y. Aí continuando aqui. Thaís, sem ofender. Este cabelo, não, Thaís. Não. Te vê pobre. Maltratada. Você é muito bonita. Vai em um profissional. Coloca um loiro de rica. Tenta perder um pouco de peso. Gente, esse comentário é sem ofender, tá? Sem querer ofender, imagina. Sei lá, você ficou pra trás de todas que começaram no YouTube com você. Cadê a loja de sapatos? Cadê o brechó? Elolui. Acho que evolui, né? Thaís. Coisas velhas só traz pobreza, escassez. Você merece muito mais que umas roupinhas baratas de feira. Pense nisso. Gente, um comentário assim. Pra começar, né? Cheio de termos preconceituosos. Eu acho horrível esse termo de pobre, sabe? Pobre, rico. É tanto que eu nunca consegui assistir, nem jamais vou produzir ou produzir alguma coisa tipo assim, coisas de rica, coisas de pobre. Porque eu acho isso uó, sabe? Isso é muito preconceituoso. O próprio conceito da palavra pobre pra mim soa assim de forma horrenda. E aí quando ela fala cabelo de pobre, cabelo de rico. Então isso aí pra mim ainda assim, ó, acaba de ver, sabe? É uma pá de cal. Dá pra ver que é uma pessoa realmente cheia de preconceitos. Cheia de tabus. Precisam ser quebrados aí. Porque na sociedade de hoje não dá mais. Fala do meu peso. Fala das minhas roupas. Roupas velhas, roupas de feira. Ou seja, ela esculhamba, né? Dos pés à cabeça. Ela me esculhamba. Então, esse tipo de comentário, gente, infelizmente, ele não é raro, sabe? Eu peguei esse aqui, eu poderia ter pegado outros. Eu recebo muitos directs ofensivos. Directs, inclusive, atacam minhas filhas, né? Que são crianças. Eu tenho uma menina de 6 anos e eu tenho uma luna de 13 anos. Então, como, por exemplo, tá? Vou dar um breve exemplo. Ai, como o cabelo da Bela tá sonhado. Você não pintei o cabelo dela? Ou mesmo, você pinta o cabelo da sua filha? Fala a verdade. O cabelo da Bela é bem loirinho. E aí, a pessoa simplesmente afirma, determina, como se tivesse, assim, todas as provas cabais do mundo, que eu pinto o cabelo da minha filha. E isso eu recebia no passado, quando ela ainda tinha 5 anos. Vocês acham mesmo que eu sou louca, doida, varrida, pra descolorir, né? Porque o cabelo dela é bem loir. Descolorir o cabelo de uma criança, de 6 anos. Então, são directs como esse, tá? É daí pra pior. A luna fala muita coisa. Ai, o rosto da luna tá maltratado. Você não cuida das suas filhas. Você só cuida de você, você não cuida dela. Então, são coisas tão ruins, são coisas tão pesadas, que eu vou falar bem a verdade pra vocês. Tem dias que eu não me sinto pronta para abrir directs. Tem dias que, espiritualmente, eu sei que eu não tô preparada, sabe? Porque se eu abrir e eu ler certas coisas, vai acabar o meu dia. Vai fazer com que eu fique triste. Vai fazer com que eu não consiga produzir mais nada. Vai fazer com que eu mude com as pessoas ao meu redor. As pessoas que me amam e não merecem isso. Então, assim, por muitas vezes, inclusive... Hoje de manhã, na rua, eu tive que ir na rua. Eu encontrei uma pessoa que me falou uma coisa que, por muitas vezes, eu já ouvi. Ai, tá, eu morro mandando direct pra você e você nunca responde. E as pessoas realmente acham, às vezes, que é porque eu não quero abrir. Ou é porque eu tô me achando a estrelinha. É porque eu não dou valor aos comentários, aos meus seguidores. Não! Não é isso, gente. A parte é porque, realmente, é muito difícil dar conta de tantas coisas. E ainda mais do direct sozinho. E a outra parte é justamente porque, às vezes, a gente não tem condições psicológicas pra ler tudo que a gente recebe no direct. Nosso direct, eu tô falando nosso no geral, porque eu acho que todo mundo que trabalha em rede social, digitais e influências de um modo geral, youtubers, enfim, lidam com esse tipo de coisa. Então, o nosso direct nem sempre é um mar de rosas. As pessoas, elas simplesmente têm horas que despejam todo o ódio, toda a frustração, toda a falta de amor em você. Escolhe você, que eu não sei, talvez por nada, aleatoriamente. E aí a gente lê e, querendo ou não, um pouco daquilo que a gente lê, fica. Você mesmo que se sinta preparada, pronta praquilo, às vezes você não consegue, sabe? Por mais blindada, por mais preparada que você esteja, tem coisas que te deixam atordoada, sabe? Tem coisas que, na hora, meio que te paralisa. E eu evito, muitas vezes, abrir directs. Tem dias que não dá, sabe? E, às vezes, acaba acumulando, por isso que eu não consigo dar conta de responder todos os meus directs. Depois que eu fiz isso, depois que eu parei de ler todos os directs, sabe? 100%, todos os dias, sempre. É, a minha vida melhorou muito. Eu consegui ter paz de espírito, eu consegui fazer... Consegui fazer as minhas coisas sem me importar tanto com a opinião alheia, sabe? Até porque quem gosta de mim, quem curte o meu trabalho, vai entender. Vai procurar também fazer um comentário público, né? Numa foto, numa postagem. Que aí, esse sim, eu sempre olho. Eu sempre tô lá vendo, lendo, respondendo alguns. Então, eu penso assim, não, quem gosta de mim sabe. Porque é muito difícil, gente. Então, esse comentário que a gente vê aqui, com esse tipo de preconceito, né? Carregado, que o meu cabelo agora é um cabelo de pobre. Sendo que esse cabelo, inclusive, meu Deus do céu, eu não quero nem pensar. Não tenho coragem nem de calcular quanto eu gastei pra chegar nesse cabelo, nesse louro global e nesse tom que vocês estão vendo aqui. Quanto ainda vou ter que gastar pra poder manter esse cabelo? Então, mas mesmo assim, é um cabelo de pobre. É, outra coisa muito feia que ela falou ali foi a questão das roupas da feira. Gente, é, a feira livre... Eu moro na cidade aqui que tem feirinha, né? Toda quarta-feira tem uma feira de roupa e outras coisitas mais. Mas a do dia de quarta é mais de roupa. Tem muita gente que sobrevive disso. Tem muitos barraqueiros, tem famílias. Tem muita gente, eu não faço ideia de quanto, que necessita desse comércio pra sobreviver. E é um comércio que mobiliza muita coisa, que movimenta muito a economia local. Eu compro sim roupa de feira. Já falei pra vocês desde o começo desse canal, lá no Instagram também. E eu compro, vou continuar comprando, mesmo eu tendo todo o dinheiro do mundo. Porque isso não me diminui em nada. Isso não me faz menor ou maior. Isso não me faz melhor ou pior que você que tá aí, que de repente gosta de comprar uma roupa de grife, uma roupa de marca. Ok, respeito. Eu também gosto. Eu também tenho algumas coisas que foram caras. Eu tenho bolsa aqui que custou mais de mil reais. Pra mim é muita coisa, sabe? Eu tenho calça jeans que eu comprei, seiscentos reais. Mas eu também vou comprar minha roupa de feira. E isso não quer dizer nada, sabe? Vamos parar com esses bloqueios mentais. Vamos parar com esses pré-conceitos em relação ao outro. Porque é por conta de pensamentos como esse. E o mundo tá como tá. As pessoas estão se odiando. As pessoas estão se matando por muito pouco. As pessoas estão impacientes. Até com o seu próximo, até com seus familiares. As pessoas não estão tendo paciência nenhuma. Até pra comentar, se ela não gostou do meu cabelo, ok. Se ela não concorda com o fato de eu usar roupa de feira, ok. Mas será mesmo que é preciso fazer esse comentário? Sabe? Vamos parar e pensar. Eu também não gosto de tudo que eu vejo na minha rede social. Às vezes aparece coisa no meu feed que eu não acho interessante. Eu não acho legal. Mas eu não vou lá comentar. Eu não vou lá no perfil da coleguinha fazer um comentário ofensivo. Que eu sei que de repente ela não esteja pronta, preparada pra aquilo. E eu vá machucar ela, eu vá afetar o psicológico dela. Porque isso não é necessário. Isso não vai me fazer sentir melhor, sabe? Vai me fazer sentir bem em eu derrubar ou eu deixar outra triste, sabe? Chamar outra pessoa de gorda. Falar que a pessoa precisa emagrecer. Gente! Oi! Como assim? Então se você não gosta, se você não curte, para de seguir. Ou então tem uma opção no Instagram. Ocultar publicação, ocultar história. Porque aí pelo menos a pessoa não deixa de me seguir, né? Continua seguindo. Ah, não precisa ver. Não é obrigada a ver. Então tem várias opções. Eu acho que a última, a menos esperada, a menos provável, é essa, né? De contra-atacar desse jeito. Se eu não estivesse pronta, né? Estou passando aí por uma mudança, por uma transformação recente. Ainda estou me adaptando também a esse novo visual. E já pensou se eu não estivesse preparo, né? Pra tudo isso? Ia ser um Deus nos acuda, né? Eu já ia comprar uma tinta preta, tacar na cabeça e acabou a história. Então assim, vamos parar e pensar. Mais amor, por favor. E a energia que você espalha é aquela que retorna, não tem pra onde correr. Essa é uma das leis mais fundamentais da vida. A energia que se espalha é a energia que retorna. Bom, queria deixar essa mensagem pra vocês. Queria também fazer com que vocês entendessem, né? Um pouquinho o quanto é difícil essa vida de digital influência, essa vida de exposição. Nem sempre a gente só recebe coisas boas. E que se eu tô ainda aqui é porque eu tenho uma casca grossa. Mas às vezes machuca, assim. Machuca. Isso não impede da gente também sentir. A gente sente, tá bom? Então é isso. Isso era tudo que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos.